Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém. Oi, meus amores! Hoje nós vamos fazer um prendedor de cortina. Eu peguei aqui, ó, uma fita de 4 cm de largura e de comprimento 55 cm. E vou reservar aqui. E peguei também um círculo. Com a medida de 26 cm e vou alinhavar. E se você ainda não é inscrito nesse canal, eu convido você a se inscrever, a curtir aí, para que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas, a compartilhar com seus amigos que gostam de artesanato, e deixar o seu comentário que você tá achando aí dos nossos trabalhinhos. E desde já, o meu muito obrigado a todos. Assistam até o final, tá bom? Para ajudar. E assistam também os anúncios, para me ajudar aí a receber do YouTube. E aí Vamos lá. Vamos lá. Agora, vamos para a parte da nossa girassol. Eu cortei vários círculos com a medida de 11 cm. E vou dobrar uma, duas vezes, e vamos alinhavar. Vamos lá. Coloquei sete pétalas aqui, agora eu vou vir com seis pétalas aqui, intercalando. Vamos lá. 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 Depois de passadas várias vezes aqui, é só fazer o arremate de novo. E se o seu tecido for daqueles que desfiam, eu indico pra vocês selarem o tecido. Agora, eu vou vir aqui, colocando aqui, ó, no nosso miolo do girassol. Você pode tá colocando, medindo também a distância e colocar velcro ao invés de amarrar. Eu prefiro de amarrar que aí qualquer cortina dá certinho. Então, é só amarrar e ficou prontinho aqui, ó, o nosso trabalhinho. Se você quiser colar essas pétalas aqui, ó, de baixo. Prontinho, vocês podem tá fazendo o joguinho pra poder vender. Porque como a cortina tem dois lados, aí vocês podem tá fazendo o joguinho de duas peças para vender. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!